Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Projeto Mega Man. Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Projeto Mega Man. Hoje a gente vai conhecer o terceiro game de Mega Man para Game Boy. Esse foi lançado um ano depois de seu antecessor em dezembro de 92. Hoje a gente vai conhecer Mega Man 3 em romanos ou Rock Man World 3. E qual que é a história agora? Pelo menos dessa vez eles não piraram na batatinha para tentar ferrar com o Lord Mega Man. Eles simplesmente descreveram como uma nova tentativa do Dr. Willi de dominar o mundo. E é bem isso mesmo. Logo depois dos acontecimentos de Mega Man 4, o Dr. Willi reprograma quatro Robot Masters para atazanar a nossa vida. Mas pelo menos dessa vez a gente já está com o Charlie Short. E no caso são os quatro Robot Masters Mega Man 3 que ainda não tinham dado as caras. O Sparkman, o Shadowman, o Snakeman e o Gemman. Quando você termina de derrotar esse Robot Masters Mega Man 3, você vai para uma fase especial onde você tem um mini-boss. Terminando esse mini-boss você tem mais quatro Robot Masters, só que dessa vez é de Mega Man 4. E diferente dos Mega Mans Game Boys anteriores, dessa vez você não derrota eles dentro da fortaleza, e sim em mais quatro fases separadas, ou seja, o jogo é um pouquinho maior que os outros. No caso esses quatro Robot Masters de Mega Man 4 que você vai ter que enfrentar, são o Dustman, o Diveman, o Drillman e o Skullman. Fechando esses outros quatro Robot Masters, aí sim a gente tem a fortaleza do Dr. Willi, e adivinhem o nosso terceiro Robot Masters exclusivo para Game Boy. Bora lá conhecer ele. Bom, depois do fracasso do Dr. Willi viajar no tempo, construir o Quint e não dar em nada, ele voltou à construção dos Mega Man Killers. Esse daqui, meus amigos, é o Punk. Claramente o seu nome vem do gênero Punk, assim como também o seu designer, dá pra perceber. O Punk é bem mais forte e maior do que o Anker, e seu principal ataque é o Skrill Crusher, onde ele joga serras circulares na direção do seu inimigo. E, além disso, ele consegue aproveitar os espinhos nas suas costas e no seu ombro pra se transformar numa grande bola espinhenta no melhor estilo Sonic e atacar com tudo na direção dos seus inimigos causando um grande dano por impacto. Mas mesmo possuindo essa aparência ameaçadora e acreditando fielmente em sua força, ele prefere lutas justas. Ele se diz independente escolhendo forjar o seu próprio caminho e se recusa a obedecer figuras de autoridade. Seu ponto fraco são acessórios, tanto pra coletar quanto pra usar. E uma coisa interessante, ele guarda um certo rancor pela associação de pais e professores, por ele dizer que eles não entendem ele direito. Mas vamos lá, olha esse temperamento. Se mostra ameaçador, se acha independente, não respeita autoridades, não gosta da associação de pais e professores por não entender ele, nosso Punk aqui é um adolescente. E é bem essa mesma razão dele não gostar da associação de pais e professores. Ele é uma grande referência aos adolescentes punks da época. Sobre o seu design, eu vou deixar o próprio criador falar, mas eu gostaria de comentar que ele lembra bastante o Darkman 4. Não sei se vocês concordam comigo, mas vamos passar a palavra pra Irnafone. Eu decidi olhar pro World 3 como um novo começo, e eu recordo de me adentrar nele com o meu entusiasmo renovado. Punk em particular foi um dos meus favoritos, e eu mexi uns pauzinhos como produtor para tê-lo incluído em Mega Man Battle Network. Todo criador tem seus preferidos, né? Pois é, o Punk foi o único Mega Man Killer a conseguir uma vaguinha em Mega Man Battle Network. Uma informação que eu vou falar mais pra frente, mas tem um robô em Mega Man 7 que não vai com a cara do Punk. Eu desafio você a tentar descobrir quem e porquê, mas eu não vou confirmar nada ainda. Bora lá então bater nesse Punk aqui e a gente já volta. Roberto e Marcia derrotados, agora a gente vai enfrentar o Doutor Willy, certo? Mais ou menos, né? A gente agora vai lutar contra o Punk. E o esquema aqui é, você entrar na fase, você dá de cara com o Doutor Willy, e agora vai rolar aquele combate mortal, né? O Doutor Willy agora não tem nem máquina pra ajudar ele. Doutor sai de boa, de repente sai... Tudo começa a quebrar, o Punk aparece, eles ficam olhando meia hora pra cara do outro. E ele fala, ó, tô lá embaixo, se tu quiser resolver comigo lá, tô lá. O Mega Man fica na dúvida ainda. Doutor Willy, Punk, Doutor Willy, Punk, Punk. Não é o velho que eu quero, né? Não é ele que é a mente maligna que eu quero destruir. Tudo bem, né? Vamos lá então. O Mega Man guarda uma porrada, né? Então, vamos lá lutar contra o Punk. Olha a chegada desse menino, cheio de shills, garoto, né? O Punk... O problema do Punk é você entender qual é o padrão dele. Porque, olha, ele já me sacaneou porque geralmente ele vem... Não é esse padrão que ele segue, mas ele já, né? Agora, se ele vem por cima, agora ele vai... Vem por baixo, agora ele vem por cima. Geralmente ele fica intercalando entre um e outro. Então, o tiro carregado no Mega Man já tira bastante energia dele. O esquema é você entender como é que ele tá vindo. Pra você poder ter reflexo de... Tipo agora que eu não tive, né? De desviar do ataque dele. Não é difícil. Você consegue matar ele mesmo cometendo uns erros bestos, tipo eu fiz agora. E... tá aí. Mais um Lobot Master derrotado. Fiquem aí com a animação do nosso novo poder. Aproveitando que a gente tá aqui, né? Vamos atestar... Ai, caraca! Vamos atestar o nosso novo poder que é... Cadê você? Pé do... Do Punk! O Poo! Então, vamos testar aqui o Poo aqui. Olha que legal. Olha que legal. Que é o nosso novo poder. Toma, pancada! Toma! É assim que... É o poder do Punk aí. Só pra vocês verem aí que vai crescer. Bom, o terceiro Mega Man de Game Boy voltou pra mão da Minakuchi Engineer. Só que se a crítica já pegou no pé daquele primeiro, Imagina nesse que tem uma história bem fraquinha, né? As notas do 1 realmente foram bem melhores do que esse 3 recebeu. Mas convenhamos que esse jogo não traz nada de interessante. A história é bem porcaria. E também é meio que um jogo que traz personagens de Mega Man 3 e Mega Man 4, né? Não tem Robot Masters novos a não ser o Punk, que é o nosso Mega Man Killer. Então, meio que a gameplay só vale por isso. É claro que se você tinha um Game Boy naquela época e não tinha um Nintendinho, Era uma ótima oportunidade você jogar uma mescla de Mega Man 3 com Mega Man 4, Ainda mais um Robot Master especial aí, né? Mas se você tinha um Nintendinho e já tinha jogado os dois jogos, não valia de nada, sinceramente. Para a capa japonesa, a gente tem uma arte produzida pelo próprio Inafune, Já que ele foi incumbido de criar todas as artes da série Rock Man World. A capa americana e europeia mantiveram aquele contraste, Onde a capa americana traz aquele Mega Man mais B10, Enquanto a capa europeia traz aquele Mega Man mais anime. O que realmente parece estranho, porque uma, o Mega Man tá olhando pra cobra com cara de Fala oi, babaca! E na outra tá oi, vamos pra lá? Sinceramente, dessa vez eu vou ficar com a americana, desculpa aí. Lembrando sempre que eu não boto a capa japonesa na brincadeira, Porque é realmente meio complicado brigar com a capa japonesa, né? A arte original sempre se manteve melhor do que as outras capas, ainda bem. Então é isso, pessoal, tá acabando o nosso especial de final de ano, E essa temporada também já tá chegando ao fim. Semana que vem eu vou falar de mais um jogo de Game Boy, E vou dar destaque a mais um Robot Master exclusivo, mais um Mega Man Killer, Então não perca por nada nesse mundo. E como sempre, se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like aí, se curtiu muito, Bota nas suas redes sociais, se não tá claro, se inscreva, E clica nesse maldito sininho aí, pra ver se realmente esses vídeos chegam pra vocês, Porque tá difícil, cara, mas a gente vai tentando. A gente se vê no próximo vídeo, até mais!